Olá, hoje irei lhe mostrar como funciona o processo de alta externa no RM. Esta função do cadastro do processo de alta do paciente externo tem como finalidade criar um fluxo para esse tipo de paciente. No menu cadastros, em unidade de atendimento, selecionamos a unidade desejada. E em anexos, selecionamos processos de alta externa. Será aberta uma nova tela e clicaremos em incluir. Feito isto, selecionaremos todos os critérios de altas que desejamos e clicamos em ok. Para mais dicas, confira os outros vídeos do nosso canal. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma